Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos mostrar para vocês uma comida típica da cidade de João Pessoa, a gente vai levar vocês para conhecer esse prato nas nossas viagens e andanças por aqui a gente só encontra em João Pessoa, por esse motivo a gente está dizendo que é típico daqui, muita gente vem e acaba comendo comidas típicas do estado, da região, mesmo aqui na faixa do litoral e essa daqui só encontra no litoral de João Pessoa, se você for a cabedelo já não encontra mais esse prato, então fica aí no vídeo, está começando mais um vlog e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco o local e como e que prato é esse Estamos aqui saindo deve estar as pessoas na esquina do McDonalds, estamos sentindo agora ao bairro do alto plano, aqui na frente está uma das torres de Geneve, um dos mais altos do Tramélio, Torre de Geneve, está o Torre de Geneve ali em cima, os prédios mais altos aqui da Horta, vamos seguindo, para a praia do Seixas e lá vamos mostrar para vocês esse prato, vamos comer junto né, Sebastião está aqui mostrando o caminho, que ele sabe bem o caminho para lá, já foi várias vezes, então ele vai mostrando o caminho para a gente, vamos lá né Sebastião, e esse prato a gente vai comer na fechada do Edson né, isso vamos ver se vamos buscar na fechada do Edson, porque na fechada do Edson tem um Hamaia que já vem acompanhado da batata frita, a fechada do Hamaia é muito bom também, só que você tem que pedir a parte, e uma coisa de quando pede a parte lá, é que a batata vem muito, vem muito, a porção é muito grande, então é melhor na do Edson que já vem acompanhando a fechada, o preço é o mesmo e vem a quantidade menor já suficiente para o prato. A gente fez um rolê aqui de bike nessa ciclovia que a gente vai passar agora aqui ó, até o centro da cidade, vem até o centro da cidade. Essa ciclovia é muito boa. Então se você estiver por aqui, na praia que já está aqui de lado Cabran, que é a principal praia, se estiver por lá de bike, pode descer sempre para conhecer o centro, o parque, tudo que tem para o centro aqui de uma pessoa, aqui ó, essa ciclovia aqui, bem legal, dá uma olhada lá no vídeo também. Chegando aqui no final da Beira Rio, a gente só pode plano. E como é o nome mesmo David da Beira Rio? Ministro José Américo de Almeida. É, se for procurar no maps, tem que ser esse nome, né? Inês José Américo de Almeida. José Américo de Almeida. Se botar Beira Rio, ninguém vai saber, porque é um apelido das pessoas aqui em Jovenson. É, creio que quem vem de carro também, chegando ou também chegou no aeroporto aqui também e colocou no GPS para vir para a praia do Cabo Branco, ele vai pegar a BR-230 e automaticamente vai jogar para a avenida, para essa avenida. Estamos entrando agora aqui no bairro do Altiplano. Aqui é o Paço dos Leões. É uma casa de festas, bem conhecida aqui em Jovenson. Esse aí, Paço dos Leões, até pouco tempo atrás, era lugar desabitado totalmente. Essa avenida aqui não existia há muito pouco tempo. Esse bairro começou a ser descoberto agora e... Na verdade, o Altiplano era um bairro antigo, né? De casas bem antigas, só que era totalmente isolado até da cidade assim. Subir para cá era um caminho bem pouco usado. Isso. De uns dez anos pra cá, acho que dez anos pra cá, teve um voo imobiliário aqui que começou a lotearem tudo, vários condomínios fechados, supermercado grande, escola. É difícil, né? Todos os prédios aí, defesa aí de... As torres, né? Como o Tor Gêneve, que os mais altos foram construídos aqui em cima da barreira, porque aqui eles têm a permissão. E já lá embaixo, aqui da barreira, aqui na orla da praia, tem a... Por lei não é proibido construir. Não é permitido. Não é permitido. Construir espigões. A beira-mar. E João Pessoa. Então, tudo isso daqui, essa área daqui começou a ser... E aqui também não é permitido, também, porque é reserva de Mata Atlântica, né? E esse aqui também não é. Aqui, até outro dia, aqui era muito barato o terreno. Agora é um absurdo de cara. Isso. Né? Por esse metro quadrado aqui, tem dado uma... Exato. Essa parte aqui toda tem piscinas naturais aqui, só que tá em maré cheia. Aí não dá pra ver. Dá uma olhada, pessoal, pra ali. Essa toda é a vista do Cabo Branco. A areia vermelha, que foi o último vídeo, tá nesse sentido aqui. Que é a praia do Cabedeiro, da maré baixa, vai tá picãozinho. Não, pra cá fica picãozinho. E também tem o Caribeça, que também tá nesse meio aqui. Mas a maré tá cheia. Agora não dá pra ver se vão vir até os barcos lá. Essa parte aqui tá boa. E aqui é a do Seixas. E aqui embaixo fica as piscinas naturais do Seixas. E daqui a gente vai subir pra poder chegar do outro lado dela. Música 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 Música